Olá, boa noite meus amigos e amigas, estamos iniciando agora hoje mais uma live, mais um bate-papo, hoje é dia 13 de fevereiro, aqui em Manaus 21 horas, iniciando mais um bate-papo com vocês, tentar conversar aqui por volta de 20 minutos a 30 minutos no máximo, responder perguntas, reencontrar alguns amigos, seja daqui de Manaus ou de fora, eu estou falando pela plataforma aqui do Instagram, da página do Facebook e também do perfil Fabio Russo 2 no Facebook, cheguei agora da faculdade, como eu prometi, vou procurar tentar esse horário por volta de 21 horas, 3 a 4 vezes por semana, abrir esse canal de comunicação com vocês, esse bate-papo, espero que o som esteja bom, a qualidade do vídeo da câmera do notebook deixe um pouquinho a desejar, prometo que em breve vou comprar uma câmera para fazer uma imagem melhor, e aqui no Instagram a qualidade da câmera do celular é um pouquinho melhor, então pessoal que estiver entrando aí, por favor compartilhem essa live, ativem a opção de receber automaticamente sinal, notificação de quando eu estiver abrindo alguma live, algum outro lado de papo, quem estiver entrando e puder compartilhar essas lives, ajuda muito o nosso trabalho, já voltado para a eleição desse ano, nós já estamos aí há menos de oito meses da eleição 2020, eleições municipais aqui em Manaus e também no resto do estado, nos diversos municípios, vamos ver o pessoal que está online, André Luiz, boa noite, aqui pelo Instagram, o pessoal está entrando, deixe seu comentário, sua pergunta, quem estiver acompanhando, então essa semana eu retornei, o trabalho das videochamadas, eu fiz muito isso em 2018 e é uma oportunidade muito boa de estreitar o contato com o nosso, os meus seguidores, com o público das redes sociais que me segue, e ao mesmo tempo expor algumas ideias, alguns projetos, algumas mentalidades que eu tenho em relação a alguns assuntos, algumas pautas que vocês podem levantar, o que eu também acho interessante aqui falar. Boa noite, Rosineide, Rosineide Gato Farias, Franklin Brito também, boa noite, sejam bem-vindos, vocês estavam também, né? Rosineide eu lembro que estava nessa semana na live. Um assunto interessante que a gente viu desde ontem é o protesto, né? O protesto dos caminhoneiros lá na frente da Assembleia Legislativa, particularmente eu conheço alguns deles, em especial o Josué, o Josué é um grande apoiador que ajudou muito a eleição do Bolsonaro aqui no Amazonas, ele ajudou a eleger os deputados também do PSL, trabalhou muito com o PSL em 2018 e é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito consciente da sua importância, conversa nessas questões dos direitos do cidadão, da representatividade política, da Assembleia, da Câmara e até mesmo do Congresso Nacional. Então, essa semana ele se acorrentou lá na frente da Assembleia Legislativa protestando com a questão da redução do ICMS, do Imposto Estadual dos Combustíveis, que está tendo uma certa visibilidade. Eu apoio ele, eu conheço o Josué, eu venho acompanhando toda a militância que ele vem fazendo desde que eu conheci ele em 2018, nas eleições, e a gente espera que as autoridades se conscientizem, vejam a importância que isso é para o povo, o povo ter essa redução no custo de vida, na redução do combustível, que com certeza é uma redução de custos, de impostos, que vão trabalhar num efeito de cascato, uma reação em cadeia que vai abaixar o preço, vai reduzir a inflação de maneira geral no país. Até porque o próprio presidente Bolsonaro prometeu que se os estados zerarem, reduzirem, principalmente reduzirem o imposto estadual ICMS, ele vai zerar os impostos federais para combustível, lógico. E, pô, isso aí seria uma melhora para a população como um todo, porque vai abaixar o preço, vai melhorar o custo de vida de maneira geral no país todo. Ah, mas o Estado vai perder a arrecadação, o governo federal também. Aí vem a velha história, né? O gato mordendo o rabo e girando e ele não consegue pegar o rabo porque... e assim vai. Será? Será que com o enxugamento da máquina pública estadual não conseguiria compensar essa perda dessa arrecadação? Será? Estudos técnicos dizem que sim. Eu não sou técnico nessa área, não tenho como dar uma opinião com maior propriedade, então não vou ser... ser... leviando de afirmar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu tenho meus questionamentos, minhas dúvidas em relação ao custo da máquina pública. Qual é a participação do imposto, do ICMS, o imposto estadual do combustível na arrecadação estadual? Ah, o valor é X. Qual é a arrecadação total? O valor é, sei lá, 10 vezes X. Será que esses 10% a gente não consegue tirar enxugando, cortando custos, priorizando investimentos aonde realmente tem que ser feito, na área de educação, saúde, segurança pública? Essa que é a grande dúvida. Então, eu acho que independente disso, o protesto é válido, a importância disso, o simbolismo disso, que o povo não está adormecido, que o povo está acompanhando, está ligado, está vendo o que está acontecendo, principalmente porque hoje em dia as informações chegam para vocês, cidadãos comuns, povo de maneira geral, através das redes sociais. A gente vê, toda quinta-feira, o presidente faz uma live. Ele abre esse mesmo canal de comunicação, esse mesmo custo zero aqui. O que eu estou usando aqui hoje? Um notebook, meu celular e um monitor sobressalente. Estou falando com três públicos diferentes. Imagina o presidente, quando ele abre uma live, ele está falando com milhões de pessoas simultaneamente, sem depender da mídia tradicional, sem depender de jornal, de revista, de televisão, de rádio. E é isso que elegeu ele. E é isso que está mudando a realidade política, social, a realidade da comunicação do país. É a rede social, é a internet, é essa possibilidade de conversar com vocês, sem custo, sem gasto de dinheiro público, sem gasto de fundo eleitoral. E é assim que eu vou fazer a minha campanha, a minha campanha para as eleições desse ano. Da maneira mais simples e mais enxuta possível. Então, eu acho interessante isso aí, a questão do ICMS. Eu vou estar aqui acompanhando nossos amigos que estão online. A Lúcia Barbosa, boa noite. Querida amiga também. Cristope Gomes, boa noite, Major. O Brasil sofrido algumas mudanças. E os nomes que estão surgindo, espero que nunca se junte com as velhas... Espero que nunca se junte com as velhas raposas. Amigo, eu sou militar. Sou militar. Minha formação é outra. A galera que eu ando é outra. É só ver aí o governo Bolsonaro. Todo mundo que ele colocou aí de ministro, de cargos, quem são os militares, que apareciam aí. Se alguém viu algum caso de corrupção, algum caso de ineficiência, algum caso de gente que não está produzindo. Só ver. Se longe não. Nós temos aí um ano de governo Bolsonaro. Hoje, coincidentemente, hoje, por falar nisso, o ministro Tarsísio, o capitão Tarsísio, ministro da infraestrutura, inaugurou a BR-163 do Pará. 45 anos depois que essa rodovia foi construída, finalmente conseguiram asfaltar ela. Ligando a cidade de Santarém a Cuiabá. Escoando toda a produção do agronegócio brasileiro no porto de Meritituba, no Pará. Tudo aquilo que a gente viu, o pessoal já viu na televisão, nos jornais, aqueles caminhões atolados, aquele inferno. Foi resolvido agora, em um ano de governo Bolsonaro. Nunca conseguiram resolver isso em 45 anos de governo aí. O Bolsonaro é melhor? Ou é pior que alguém? Não. Ele somente faz a coisa certa. Acabou. Bota a gente certa, para trabalhar no lugar certo, da maneira certa. Ponto. Sem corrupção, sem esquema, sem jeitinho, sem nada disso. Então, respondendo a sua dúvida aí, meu amigo. Velhas raposas, estou fora. Jesse do Carmo, boa noite. Paula Mendes, boa noite. A verdade é a questão da gasolina. A vida do brasileiro é por sobrevivência. Porque viver está cada vez mais difícil. Seja pelo custo de imposto, de violência e saúde. É verdade. O custo de vida está muito alto. E a redução do valor da gasolina vai ajudar muito. O país como um todo. A cadeia produtiva do país como um todo anda. É a engrenagem. É a cadeia produtiva. Baixa o preço de um item importante, como a gasolina, que influencia no custo de tudo. Tudo vai baixar por consequência e o consumo e a produção vai aumentar. Está gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais desenvolvimento para o país. Franklin Brito, boa noite. Wanderlize Farah. Eu e meus filhos ainda não temos candidatos para vereador e prefeito. Tenho certeza que o Bolsonaro vai indicar, apoiar um excelente candidato a prefeito aqui para a nossa cidade. Para vereador, você vai ter várias opções. Também de direita, candidatos conservadores, candidatos alinhados com o Bolsonaro. Inclusive eu sou candidato também, pré-candidato a vereador esse ano. Anacélio Mendonça, futuro prefeito de Manaus. Sonhar não custa nada, né? Dependendo de vocês e dependendo do meu trabalho. Joy Carlos Barrientos, verdade, meu amigo. Está concordando com a gente. Desculpa se eu não consegui acompanhar todas as mensagens. Porque eu estou falando por três plataformas diferentes e dá um pouquinho de trabalho, né? O pessoal aqui no Instagram. Oliveira, Cidney Miranda. Boa noite, meu amigo Guerreiro daqui de Goiânia. Um amigo nosso de Goiânia. O Instagram é um pouquinho mais difícil porque o Instagram às vezes aparece o nome da pessoa como se fosse pelo apelido, né? E às vezes não dá para ter uma noção exata de quem é. A Monique Gutierrez lá do Rio de Janeiro, minha amiga também. Boa noite. Então, nós vemos hoje, então, esse evento hoje aqui na cidade, né? Na verdade, um evento que já vai acontecendo desde ontem, da questão do protesto, do combustível e a inauguração da BR-163 pelo ministro Taciso, o capitão Taciso. Walter Campos, boa noite, Major Rousse. Última eleição, meu voto foi seu. Estamos juntos. Pena que não estou mais em Manaus. Eu agradeço, Walter, pelo apoio, confiança, pelo voto. Infelizmente, você não está em Manaus, mas tenho certeza que na cidade que você estiver, você vai ter condições de votar novamente em candidatos que representem tudo que a gente vem trabalhando. Então, espero que você tenha boas escolhas também. Diana Silva, boa noite também. Seja bem-vinda. Aqui pelo Facebook. Joel Carlos, amigo, você vai no caminho certo. Vou com você. Estamos juntos, como eu sempre falo, né? O Walter aqui está falando que está em Cáceres, no Mato Grosso. O Mário Thiago Santos, nosso futuro vereador, está falando. Mário Thiago. Então, aqui eu estou tentando acompanhar o máximo possível. Deixa eu ver se faltou alguma mensagem. Então, a campanha para vereador, a pré-campanha já começou. Eu tenho um grupo de trabalho que está me ajudando. Pessoas voluntárias. Só trabalho com voluntariado. Só trabalho com gente que abraça a causa por realmente confiar, por realmente acreditar no projeto. Nada de interesse, nada de dinheiro, de assistencialismo. Não gosto disso. Quem acompanha meu trabalho sabe disso, desde 2018. Então, são pessoas que realmente, alguns amigos de vários anos, pessoas que realmente, dentro das suas possibilidades, do que aquela pessoa possa contribuir com o tempo, com o trabalho, até financeiramente, mais para frente, fazer aquela doação dentro do que a lei prevê, quem puder. Mas, no momento, realmente é trabalho. Participação, a gente conversar, trocar projetos, trocar ideias, estratégias. Fizemos uma primeira reunião no final de semana passado. Iremos fazer outra agora, início de março. Teremos agora, domingo, aproveitando a oportunidade também, o evento do projeto de criação do Partido Aliança pelo Brasil, um evento de apoiamento aqui em Manaus, que vai ser realizado na Casa de Festas do Silas, com a participação, a presença de várias autoridades políticas do PSL, não só aqui do Amazonas, como do Brasil. parlamentares que eram do PSL e que hoje estão migrando para o Aliança pelo Brasil, o partido do presidente Bolsonaro. Franklin Brito, bem, sei que os candidatos vêm com várias propostas, isso é fato, mas qual a sua proposta central para uma possível melhoria na vida de todos os manauaras? A proposta central que eu tenho é fiscalizar o prefeito, o poder executivo. Eu tenho certeza que uma fiscalização efetiva, presente, ativa, eu que sou engenheiro, que conheço de obra, entendo de obra, que posso fiscalizar essas questões de execução, de contrato, de gasto de dinheiro público na questão de infraestrutura, eu estou falando só dessa área, porque a área da engenharia aqui, na verdade eu estou falando de fiscalização de maneira geral. Falei da área da engenharia porque é onde eu tenho o maior conhecimento, mas o vereador ele fiscaliza tudo. A partir do momento que existe uma fiscalização ativa, presente, atuante, do legislativo, da Câmara Municipal de Manaus, no executivo, que é a Prefeitura de Manaus, com certeza a Prefeitura vai trabalhar de maneira mais eficiente, mais barata, de maneira mais rápida, podendo, desse modo, melhorar a qualidade de vida do Manauara. É simples. Fiscalização, fiscalização em cima de contratos, de obras, de atendimento de saúde, da educação, fiscalização do gasto do dinheiro público. A gente vê aí, 41. Manaus, para quem não sabe, vou falar aqui, tem 41 vereadores. Sabe o que são 41 vereadores? Bota aí. 10 dedos na mão, mais 10 dedos na mão, mais 10 dedos do pé, e mais 10 dedos na mão. E ainda sobra mais um dedinho. 4 vezes 10, mais 1. 41. Eu desafio alguém aqui, olha, me falar o nome de 5 vereadores aqui. Rapidinho, bate pronto, sem ler, sem pesquisar. Escreve aí o nome de 5. Alguém conhece o nome de 5? 5, 5, 5 vereadores. Nem eu que estou tentando ser político sei isso. Conheço alguns. Um é meu amigo, o Chico Preto. Por quê? Por que ninguém sabe? Por que ninguém sabe? Qual é a resposta? Porque ninguém vê. Ninguém vê trabalhando, ninguém vê atuando, ninguém vê esses caras na rua, ninguém vê esses caras fiscalizando, exercendo efetivamente o seu mandato, fiscalização, criação de leis, projetos. E aí? Então é isso. Esses caras estão lá porque o povo colocou. e o povo colocou dentro dos seus interesses, das suas afinidades, das suas paixões, do seu preço, posso até dizer do seu preço, entre aspas. Duvido que muita gente lembre quem votou em 2016 para vereador. Duvido. E eu não estou... Isso não é uma crítica não, isso é uma realidade. Eu em 2016, deixa eu me lembrar. Eu votei, votei aqui em Manaus. Eu não lembro quem eu votei para vereador em 2016. Eu acho que eu justifiquei. Ou melhor, eu anulei. Eu não lembro. Não, não lembro. Aquela... Não tinha candidato. Eu não tinha candidato. Se eu tivesse um candidato naquela época, com certeza eu saberia quem ele era, teria pesquisado a vida dele, saberia tudo, e eu estaria com ele até hoje e ir cobrando dele. Mas naquela época eu não acompanhei. Acho que foi o ano, em 2016 foi o ano que eu viajei muito a serviço. Eu não tinha vida política naquela época. Eu sou do exército, viajava muito. Eu acho até que eu não estava em Manaus na época da eleição. Até que... Não lembro mesmo. Mas desculpa aí. Estou aqui fazendo um desabafo. Então é isso aí, meu amigo. Falando de vereadores, qualidade de vida de Manaus, esse é o caminho. Votar direito. Hoje eu estava na sala de aula conversando com um colega, ele falou, não, major, tudo... Ele falou sobre o novo ministro, que o Bolsonaro nomeou, um general, o general Walter Neto, Braga Neto. Aí eu falei, é, eu gosto sim, quando o Bolsonaro... Ele falou, mas é bom botar militar? Falei, é bom, pelo menos você sabe que o cara não é corrupto, o cara é preparado, o cara é profissional, o cara é patriota, o cara tem 40 anos de exército. É melhor que botar um político desse aí que a gente não sabe qual é do cara, os esquemas que o cara está, sei lá o quê. Aí ele, é verdade, o senhor tem razão. Mas eu acho que tinha que fazer mais ainda, tinha que fazer uma intervenção, fechar tudo, sei lá o quê. Aí eu falei, não, meu amigo, não é por aí, não é esse o caminho. Enquanto as instituições estiverem funcionando no Brasil, é o tal do artigo 142, que todo mundo fala, não é esse o caminho, o caminho é o voto, o caminho é a democracia. A gente colocar as pessoas certas para trabalhar para a gente. Se alguma coisa não funciona no país, seja no STF, seja no tribunal, ele deu o exemplo do STF, do STJ, eu falei, quem é que você coloca esses ministros lá? É governador, é presidente, quem foi votado pelo povo, pô. Então tudo vem, tudo passa pelo voto. Desde a eleição municipal, até a eleição para presidente, quem vai ser os governadores, os prefeitos, todo mundo passa pelo voto. Então todo o sistema, toda a estrutura da democracia no Brasil, as instituições democráticas, elas estão funcionando com as pessoas que foram colocadas pelos nossos representantes, que foram votadas por a gente. Simples, simples, líquido e cristalino. Ah, tem o pessoal concursado? Tem, beleza. Mas os cargos de cima lá, os ministros do STF, diretores de estatal, presidente disso, superintendente da Quito, é tudo cargo político, tudo indicação, pô. Tá bom? Então vamos ser inteligentes, vamos pensar, pô. Desculpa, estou falando aqui, fazendo uns desabafos hoje aqui. Hoje eu estou na sessão do descarrego. Vou acompanhar um pouquinho mais do que vocês estão falando aqui também. Franklin falou aqui, vou ver aqui o Instagram. Estou vendo bastante entrada de bastante amigos aqui, mas o pessoal que entra manda uma mensagem, escreve alguma coisa. Não fica só entrar e assistir, não. Fica quietinho, não. É sempre legal ver aqui as mensagens de vocês. Jesse do carro, aqui já falei, Diana. Então a proposta hoje é esse bate-papo rápido aqui de 20, 25 minutos. Nós já estamos com quase 25 minutos. Então eu vou encerrar daqui a pouco. Já falei bastante sobre alguns assuntos interessantes. Então, lógico, quem não participou agora vai ter outras oportunidades. Se eu não li alguma mensagem, com certeza vai ter outras chances aqui. Então eu agradeço a participação de vocês. Proposta hoje é essa conversa rápida de 20 e poucos minutos. Até a próxima. Por favor, compartilhem. Compartilhem a live, compartilhem o nosso trabalho. Marquem a opção de receber a notificação de quando a gente estiver começando a falar. E nas próximas conversas, quem quiser ver o que eu falei nessa live vai estar tudo publicado aqui. Fiquem à vontade. Vai estar no Instagram, no Facebook. Os assuntos que eu falei sobre redução de ICMS, sobre política, sobre Câmara Municipal, trabalho dos vereadores, etc. E aí a gente vai sempre conversando. Nós temos aí bastante tempo até a eleição municipal. e com certeza essa é a principal ferramenta que eu vou utilizar para conversar com os meus eleitores e seguidores. Então um grande abraço a todos. Estou vendo aqui o Carneiro, está mandando a mensagem, o Misael Costa também. Um grande abraço a todos. Vou ficando hoje por aqui, mas teremos outras oportunidades. A Jô Cimatuti aqui também dando uma boa noite. Armando Queiroz também. Oi, Major. Votei no senhor. Estou muito feliz com a sua atuação. Continue assim. Gostaria de poder fazer mais, Armando. Gostaria. Infelizmente, eu não posso. Sou militar. Sou militar da ativa. Eu estou sujeito a regulamentos, ao estatuto, militar, etc. Então, por exemplo, o meu amigo Josué que está lá na Assembleia Legislativa lá protestando, gostaria de poder lá acompanhar ele. Infelizmente, eu não posso. Eu não posso me manifestar sobre assunto político. Eu não posso me manifestar sobre questões eleitorais, político-partidárias e até porque eu gosto de fazer as coisas direito. Tá bom? Então, aqui, só finalizando, quem está entrando agora, o Carneiro está perguntando se eu vou disputar esse ano. Eu vou, vou disputar esse ano. Eu venho para vereador. Conto com o seu apoio, com a sua confiança. E fica para amanhã. Amanhã a gente faz um novo trabalhinho também, esse horário. Por volta de 21 horas é o horário que eu sempre vou procurar abrir as nossas conversas, as nossas lives. Até a próxima. Uma boa noite. Um bom resto de semana. Amanhã uma boa sexta-feira. Um bom dia de trabalho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vou encerrar. E até a próxima conversa. Tchau. Tchau. Tchau.